De hoje em diante Ela não quis saber E me deixou nessa situação Pra me machucar Ela revelou que já tem outro alguém Sabendo que eu Só quero você e não amo ninguém Se ela soubesse A dor que eu sinto no meu coração Voltaria correndo E não me deixava nessa solidão Voltaria correndo E não me deixava nessa solidão Por ela eu deixei de amar Por ela eu sofri e fui ao chão Mas ela carregou de mim Um pedaço do meu coração Mas ela carregou de mim Um pedaço do meu coração Pra me machucar Pra me machucar Ela revelou que já tem outro alguém Sabendo que eu Só quero você e não amo ninguém Se ela soubesse A dor que eu sinto no meu coração Voltaria correndo Voltaria correndo E não me deixava nessa solidão Voltaria correndo Um pedaço do meu coração Um pedaço do meu coração Por ela eu deixei de amar Por ela eu sofri e fui ao chão Mas ela carregou de mim Um pedaço do meu coração Mas ela carregou de mim Um pedaço do meu coração Por ela eu deixei de amar Por ela eu deixei de amar Por ela eu sofri e fui ao chão Mas ela carregou de mim Um pedaço do meu coração Um pedaço do meu coração Obrigado